Olha, eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, Guarulhos. Vocês sabem que estamos aí no ar dois anos, graças a Deus, conquistando. Quando eu recebi o convite para este evento e vi que no convite tinha o seu nome, puta, eu fiquei muito feliz. E já vou te chamar, meu presidente. Obrigado, Nelsinho, pelo carinho e meus cumprimentos aí a todos vocês aí do Talito News, aos telespectadores desse grande programa. Eu estou trazendo um abraço de várias pessoas, meus amigos, um deles, professor Nain, eu falei que vinha aqui, ele falou, mas ele ficou muito feliz, porque ele acha você um guerreiro. Obrigado, doutor Nain, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um homem de sucesso, que tem uma grande responsabilidade e parcela no crescimento da cidade, porque ele faz uma coisa importantíssima, né? Ele ensina. Então, o ensino é fundamental. E quem faz ensino com amor, com respeito, como o doutor Nain, com o Colégio Progresso, que é o grande Colégio Progresso, que guarulhense não estudou no Colégio Progresso. Então, se a cidade for grande, é reflexo que tem um grande colégio. Então, doutor Nain, obrigado, carinho, e se Deus quiser, a presidência estará aberta ao Colégio Progresso. Eu queria aproveitar e pedir para você, eu falo você porque a gente tem um carinho muito grande entre a gente, mandar-se aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para os guarulhenses, que com certeza gostam muito do seu trabalho. Olha, quero desejar a você que está nos ouvindo, você que é telespectador, que acompanha o programa do Nelsinho, Nelsinho é prata da casa de Guarulhos. Então, se imprensa em Guarulhos tiver nome, esse nome chama-se Nelsinho Leite. Então, eu quero desejar a você um grande Natal, muita saúde pela família, e dizer que a família é a base de tudo. Então, Deus que tenha misericordiosa, misericórdia dessa grande nação brasileira, dessa cidade de Guarulhos, que Ele vem abençoando, que todos tenham um Natal feliz, repleto de amor e paz, que Jesus esteja na ceia de todos vocês. Parabéns. Muito obrigado. Esse é o vereador. Até mais.